Oi gente, bom dia! Com muita alegria e amor no coração! Eu sou a professora Edileza e hoje eu trouxe um dos recursos pedagógicos que eu gosto muito de trabalhar aí com as minhas crianças em sala de aula. Olha minhas tampinhas de garrafa pet, que toques! Eu amo fazer brincadeiras e atividades com tampinhas de garrafa pet, gente! Olha que bacana! Eu coleciono tantas e quero juntar o galão cheinho com várias tampinhas coloridas pra fazer várias atividades pra vocês aí na casa de vocês. Um grande beijo! Junte também e faça com as crianças aí várias atividades com esse recurso riquíssimo! Eu espero que vocês gostem e guardem aí essas tampinhas que fazem muito sucesso na educação infantil. Só tome cuidado para que as crianças não coloquem na boca, mas brinquem, façam atividades diversas, contagem, entre outros. Um beijo! Até uma próxima com mais dicas! Tchau, tchau!